Oi meus amores, tudo bem com vocês? O Natal tá chegando e com ele vem todas essas comidas deliciosas, né? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma receita que é super tradicional de Natal, que é a Rabanada. Mas vamos dar um toque especial. A Rabanada que vamos fazer hoje é a Rabanada de Nutella. Então vamos lá, já deixa o seu like, já se inscreva aqui no canal e vamos lá, vamos pro vídeo. Pra fazer essa receita você pode usar o pão próprio pra Rabanada ou você pode usar o pão francês. Se você for usar o pão francês, você pode usar uns 2, 3 pães franceses. Amanhecidos, tá bom? E se você for usar o pão da Rabanada, com essa receita que eu vou ensinar pra vocês, dá pra fazer mais ou menos metade, tá bom? Então aqui meus amores, eu peguei meio pão de Rabanada, como vocês podem ver, aproximadamente uns 2 pães franceses, tá bom? Dá pra fazer até com 3, dependendo do tamanho do pão. E você corta em fatias médias. Dá aproximadamente uns 2 dedinhos por fatia, tá bom? Aí corta assim, fatinhas médias. Em uma vasilha você vai misturar meia lata de leite condensado e uma xícara de leite. Então vamos misturar aqui. Uma xícara de leite. E meia lata de leite condensado. Então agora é só misturar. Já coloquei aqui o leite, o leite condensado. Agora é só a gente misturar bem pra poder ficar uma mistura homogênea. Dissolver totalmente o leite condensado no leite. Agora você vai pegar uma outra vasilha e aqui dentro você vai colocar 3 ovos e bater bem. Sempre que você for usar ovos em alguma receita, você tem que primeiro quebrar ele em um potinho separado. Por que você tem que fazer isso? Pra você ver se o ovo tá bom. Porque se você coloca aqui, aqui nesse caso não teria problema. Mas se você coloca ele em uma receita ou se você vai misturar os ovos e já vai colocando de uma vez, o ovo pode estar estragado e você estraga toda a receita perto de todos os ingredientes. Então, ó, sempre faça isso, tá bom? Prontinho, agora vamos bater os ovos. Eu vou estar batendo ele com um garfo mesmo, tá bom? Prontinho, ovos batidos. E num pratinho você coloca um pouquinho de açúcar e um pouquinho de canela. Vai a gosto. Aqui tem aproximadamente meia xícara de açúcar e umas 3 colheres de canela, tá bom? Até agora tá bem parecido, né, com uma receita tradicional. E aliás, se você quer ver como fazer uma rabanada tradicional, já tem aqui no canal. Tem um vídeo super legal que eu e Milena gravamos pra vocês. Mas agora vem o nosso toque especial. É a nossa Nutella. E vai ficar uma delícia. Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês o procedimento. Nós vamos pegar a Nutella e vamos passar no nosso pão. Assim, ó. Como se você fosse comer um pão com Nutella mesmo. Tá vendo? E eu vou passar nos dois lados. Eu quero que fique bem recheado. Então eu vou passar nos dois lados do pão. Vai ficar uma delícia isso daqui, gente. Olha, tá assim. E você vai colocando no leite, tá bom? Nessa misturinha que a gente fez de leite com leite condensado. Então vamos fazer isso com os outros pães. Faz um pouquinho de meleca, gente. Mas fica uma delícia. Aqui, ó. Você coloca no leite e ele tem que ficar um minutinho no leite, tá bom? Enquanto passa o tempo de um minutinho aqui no leite, vamos passando Nutella nos outros pães. Pra poder adiantar o nosso serviço. E lembre-se de já deixar o seu óleo esquentando, tá bom? Foginho médio. E aqui no canal também tem como fazer rabanada com vinho. Vocês já comeram? Fica uma delícia. Prontinho. Aqui essas nossas rabanadas, elas já ficaram um minutinho aqui. Então elas já estão prontinhas e perfeitas pra poder vir pro ovo. Então depois que ficou um minutinho aqui, você passava no ovo. No ovo ela não precisa ficar um minutinho, tá bom, gente? É só passar assim no ovo e já levar pra poder fritar. Quando sai do ovo, ela já tem que ir pro óleo quente, tá? Então aqui, ó. Já tá minha rabanada aqui, tá bom? Ela já sai do ovo. Ela fica rapidinho no ovo e já vem pro óleo. O óleo, o ovo. Então vamos colocá-la aqui no óleo. Colava com cuidado, tá bom? Agora você vai deixar ela ficar douradinha, do jeitinho que você quiser. Se você quiser mais douradinha, menos. Aí você deixa ela assim de um ladinho. Aí depois que já estiver douradinho, você vira pra dourar o outro lado. Aqui, ó. Já tá douradinho. Agora eu vou virar pra poder dourar o outro lado. Essa rabanada, ela fica muito, muito gostosa. Você pode fazer pra poder impressionar no Natal. E você também pode fazer pra vender. Então aí já ganhar um dinheirinho extra. E prontinho. Agora a gente já pode tirar. Ela já tá bem douradinha. Agora, meus amores, eu vou terminar de fritar as outras e eu já volto com vocês. Prontinho. Tudo fritinho. Agora vamos passar no açúcar com canela. Nossas rabanadas com Nutella estão prontas. E aqui rendeu mais ou menos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito rabanadas. E vamos ver se tá gostoso, hein? Olha só, meus amores, que delícia. Agora vamos pra minha parte preferida da receita. Que é a parte de provar pra ver se isso aqui ficou realmente gostoso. Vamos lá, vamos provar aqui comigo. Olha só, vou cortar aqui pra vocês verem primeiro. E uau! Olha só essa Nutella aqui saindo. Vamos ver se ficou gostoso. Hummm. Que delícia, viu? Super, super aprovado. Nossa, ficou muito bom. Meu Deus do céu, eu não consigo nem parar de comer pra falar com vocês. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal. E me conte aí embaixo se você vai fazer essa receita na sua casa, tá bom? Lembrando que também temos outros vídeos de receita de rabanada aqui. Temos rabanada com vinho, rabanada tradicional. Então acessa aqui o nosso canal que você vai ver várias receitas legais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!